E aí galera, tudo bom com vocês? Então, eu tô aqui hoje pra fazer um comentário rápido sobre o primeiro trailer de Aves de Rapina, ou Birds of Prey, que se é nos cinemas em fevereiro de 2020. É um filme da DC e sequência de Escolher um Suicista. Então, a primeira coisa que eu queria comentar é que realmente dá pra ver que esse filme vai ser uma emancipação da nossa queridíssima Harley Quinn. Uma libertação dela do Joker e uma procura por ela mesma. Então, eu acho que isso vai ser muito legal de ver. Ainda mais porque ela encontra outras mulheres em Gotham City que também querem essa emancipação para elas. Então, elas criam esse grupo que são as Aves de Rapina. Então, eu acho que vai ser sensacional assistir esse filme. Vai ser uma pegada bem feminista. E também dá pra ver as Vienas da Harley, o que eu acho que vai ser muito legal. Porque as Vienas são presentes nos quadrinhos. E eu tô muitíssima animada. Comentem aqui embaixo se vocês também estão. O que vocês acharam do trailer. E é isso aí. Até a próxima.